Tô aqui numa cidadezinha chamada Mendoura, no meio do nada, no meio do nada aqui ó, tipo não perde tempo não. Por um litro de coca você paga 99 centos, e a prenda de dieta não tem preço. Olha, 99 centos. E aí E aí E aí E aí Chegamos em Los Angeles comemorar o aniversário da Cris. Chegamos aqui em Beverly Hills. Vamos ali na calçada da fama. Gente, olha a rua da calçada da fama. Não tem nem nada. Aqui, na verdade, aqui já é a calçada da produção, olha lá. Cato? Não sei. Olha o transformer e eu atrapalhando o trânsito aqui, mas tudo bem. Chegamos gente aqui no hotel. Olha que bonito aqui. Olha o hotel, gente. Olha, a Ana achou o máximo lá. Daí a pessoa chega, a Ana tentando ajudar lá. A pessoa não tinha feito nada. ainda, mas ela conseguiu, olha lá. Tem, meu filho. É, recepção. Lá derrubou tudo, olha lá. Esposto, olha lá. E aí Tens, foi uma pertences mesmo. Olha, amores.